A rosa tem os quartos de guelém-guelém Um aroma de água de rosa no cangote quando vem A rosa traz nos cabelos cacheados Feito um bichinho encantado A rede muio a mais de cem Pai rosa, o mundo acaba e você não goza Pai rosa, o mundo acaba e você não goza Beleza tem, periquitinho ao sonhar De um coleiro grande roçado tem também meu coração Rosa me encanta, me açunga, me levanta Forte que nem reza santa, pega o peixinho com a mão Ai rosa, o mundo acaba e você não goza Ai rosa, o mundo acaba e você não goza Um deru, 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 yeah Um chumigueiro que me batem por inteiro Feito igual sal de janeiro, rosinha traz o seu cheiro Ai, Rosa, o mundo acaba eu sendo rosa Ai, 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 ai O mundo acaba eu sendo rosa Um chumigueiro que me embalhe por inteiro Feito igual sol de janeiro, rosinha atrás do seu cheiro Ai, Rosa, o mundo acaba eu sendo rosa Ai, ai, Rosa, o mundo acaba eu sendo rosa Ai, Rosa, o mundo acaba eu sendo rosa Ai, Rosa, o mundo acaba eu sendo rosa Ai, ai, rosa O mundo acaba em ser no caso Ai, rosa O mundo acaba em ser no caso Ai, rosa, o mundo acaba em ser no caso Tchau, tchau